Olá meus amigos e amigas do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje venho trazer com muita alegria a história do Beato Duns Scotos, que pela graça de Deus em breve será canonizado. Ele foi o defensor da Imaculada Conceição. Pois bem, vamos para a sua história. Uma antiga inscrição sobre o seu túmulo resume as coordenadas geográficas da sua biografia. A Inglaterra o acolheu, a França o educou, na Alemanha conserva seus restos, na Escosta ele nasceu. Não podemos descuidar dessas informações, também porque temos poucas notícias sobre a vida de Duns Scotos. Ele nasceu provavelmente em 1266, em um povoado que se chamava precisamente Duns, nas proximidades de Edimburgo. Atraído pelo carisma de São Francisco de Assis, entrou na família dos frades menores e em 1291 foi ordenado sacerdote. Dotado de uma inteligência brilhante e levada a especulação. Essa inteligência, pela qual mereceu da tradição o título de doutor sutil Duns Scotos, foi dirigida aos estudos de filosofia e de teologia, nas célebres universidades de Oxford e de Paris. Concluída com êxito, sua formação dedicou-se ao ensino da teologia, nas universidades de Oxford e de Cambridge, e depois de Paris. Começando a comentar, como todos os mestres do seu tempo, a sentença de Pedro Lombardo. As principais obras de Duns Scotos representam precisamente o fruto maduro dessas lições, e tomam o seu título dos lugares nos quais lecionou. Opus Oshiniense de Oxford, Reportatio Cambridgeensis de Cambridge, Reportata Parisiense de Paris. Ele se afastou quando, após o começo de um grave conflito entre o rei Felipe IV, o Belo, e o Papa Bonifácio VIII, Duns Scotos preferiu o exílio, voluntário, ao invés de assinar um documento hostil ao sumo pontífice, como o rei havia imposto a todos os religiosos. Assim, por amor à sede Pedro, junto aos frades franciscanos, abandonou o país. Quantas vezes na história da igreja, os crentes encontraram hostilidade e sofreram, inclusive, perseguições, por causa de sua fidelidade e de sua devoção a Cristo, a igreja e ao papo. Nós todos contemplamos com admiração esses cristãos, que nos ensinam a proteger como um bem precioso a fé em Cristo e a comunhão com o sucessor de Pedro, e assim com a igreja universal. No entanto, as relações entre o rei da França e o sucessor de Bonifácio VIII logo voltaram a ser amistosas. Em 1305, Duns Scotos pôde voltar a Paris para lecionar teologia, com o título de Magister Rengens, que hoje seria o de professor efetivo. Sucessivamente, os superiores o enviaram à colônia, como professor do Estudium Teológico Franciscano. Mas ele morreu no dia 8 de novembro de 1308, com apenas 43 anos de idade, deixando, contudo, um número relevante de obras. Por ocasião da fama de sua santidade, de que gozava, seu culto se difundiu em pouco tempo, na orde franciscana, e o venerável Papa João Paulo II, que hoje é São João Paulo II, quis confirmá-lo solenemente e beato, no dia 20 de março de 1993, definindo-o como cantor do verbo encarnado e defensor da Imaculada Conceição. Nessa expressão, está sintetizada a grande contribuição que Duns Scotos ofereceu à história da teologia. Antes de tudo, meditou sobre os mistérios da encarnação, e ao contrário de muitos pensadores cristãos da época, sustentou que o Filho de Deus teria se feito homem, ainda que a humanidade não tivesse pecado. Ele afirma na reportata parisiença, pensar que Deus teria renunciado a essa obra se Adão não tivesse pecado, seria totalmente irracional. Digo, portanto, que a queda não foi a causa da predestinação de Cristo, e que ainda que ninguém tivesse caído, nem o anjo, nem o homem, nessa hipótese, Cristo teria estado ainda predestinado da mesma forma. Este pensamento, talvez um pouco surpreendente, nasceu porque para Duns Scotos, a encarnação do Filho de Deus, projetada desde a eternidade, por parte de Deus Pai, em seu plano de amor, é cumprimento da criação, e torna possível a toda criatura em Cristo, e por meio dele, ser acumulada de graça, e dar louvor e glória a Deus na eternidade. Duns Scotos, ainda consciente de que na realidade, por causa do pecado original, Cristo nos redimiu com sua paixão, morte e ressurreição. Reafirma que a encarnação é a maior e mais bela obra de toda a história da salvação, e que esta não está condicionada por nenhum fato contingente, mas esta é a ideia original de Deus de unir finalmente todo o criado consigo mesmo, na pessoa e na carne do Filho. Fiel discípulo de São Francisco de Assis, Duns Scotos amava contemplar e pregar o mistério da paixão salvífica de Cristo, expressão do amor imenso de Deus, que comunica com grandiosíssima generosidade, fora de si, os raios de sua bondade e do seu amor. E este amor não se revela somente no Calvário, mas também na Santíssima Eucaristia, da qual Duns Scotos era devotíssimo, e que via como o sacramento da presença real de Jesus, e como o sacramento da unidade e da comunhão, que nos induz a amar-nos uns aos outros, e amar a Deus como sumo bem comum. Não somente o papel de Cristo na história da salvação, mas também o de Maria, é objeto da reflexão do doutor Sutil. Na época de Duns Scotos, a maior parte dos teólogos opunham uma objeção, que parecia insuperável à doutrina, segundo a qual Maria Santíssima esteve isenta do pecado original, desde o princípio instante da sua concepção. De fato, a universalidade da redenção levada a cabo por Cristo, à primeira vista, poderia parecer comprometida por uma afirmação semelhante, como se Maria não tivesse tido necessidade de Cristo e de sua redenção. Por isso, os teólogos se opunham a esta tese. Duns Scotos, então, para fazer compreender essa preservação do pecado original, desenvolveu um argumento que foi depois adotado também pelo Papa Pio IX, em 1854, quando definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Este argumento é o da redenção preventiva, segundo a qual a Imaculada Conceição representa a obra da arte da redenção, realizada em Cristo, porque é precisamente o poder do seu amor e de sua mediação obteve que Maria, mãe, fosse preservada do pecado original. Portanto, Maria está totalmente redimida por Cristo, mas já antes de sua concepção. Os franciscanos, seus irmãos, acolheram e difundiram com entusiasmo esta doutrina, e os demais teólogos. Frequentemente, com um juramento solene, se comprometeram a defendê-la e aperfeiçoá-la. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria enriqueceu com sua contribuição específica de pensamento o que o povo de Deus já acreditava espontaneamente sobre a Beatíssima Virgem e manifestava nos atos de piedade, nas expressões da arte e, em geral, na vida cristã. Assim, a fé tanto na Imaculada Conceição como na Assunção Corporal de Nossa Senhora já estava presente no povo de Deus, enquanto a teologia não havia encontrado ainda a chave para interpretá-la na totalidade da doutrina da fé. Portanto, o povo de Deus procede os teólogos, e tudo isso graças a esses sensos fidei sobrenatural, isto é, capacidade infundida pelo Espírito Santo, que capacita para abraçar a realidade da fé com a humildade do coração e da mente. Nesse sentido, o povo de Deus é magistério que precede e que deve ser depois aprofundado e acolhido intelectualmente pela teologia. Que os teólogos possam sempre colocar-se à escuta desta fonte de fé e conservar a humildade e a simplicidade dos pequenos. Para Duns Scotus, na linhagem da teologia franciscana, o amor supera o conhecimento e é capaz de perceber cada vez mais o pensamento, mas é sempre o amor de Deus. E terminamos assim com uma frase de Duns Scotus. A liberdade, como todas as faculdades de que o homem está adotado, cresce e se aperfeiçoa, afirma Duns Scotus, quando o homem se abre a Deus, valorizando essa disposição à escuta de sua voz, que ele chama de potente ou boa identialis, quando nos colocamos à escuta da revelação divina, da palavra de Deus, para acolhê-la. Então somos alcançados por uma mensagem que enche de luz e de esperança a nossa vida e somos verdadeiramente livres. Que linda essa frase. Com essa frase terminamos mais um vídeo para que a sua vida, a vida de Duns Scotus, possa servir para nós como um manual de vida cristã, como uma possível busca da santidade, para que todos nós espelhamos na vida deste santo, que tanto a Mói Virgem Maria possamos assim contribuir com a árvore que dá fruto para a igreja e para cada um de nossos irmãos, que necessitam um tanto de carinho, de alguma coisa material, seja de atenção, possamos assim pedir a Deus com intercessão do Beato Duns Scotus, e da bem-aventurada Virgem Maria, a graça de poder alcançar, pelos méritos da cruz, a salvação para nossas pobres almas. Rezemos. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Duns Scotus, rogai por nós, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, São Francisco de Assis, rogai por nós, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Virgem Maria.